Pois é, e faltam poucas horas para o Natal chegar e o Corre Corre também é grande nos supermercados. E é para um deles que eu vou agora ao vivo conversar com a repórter Michele Bacelá, que está lá. Boa tarde, Michele. Como é que está o movimento por aí? Boa tarde, André. Boa tarde para você que está assistindo ao SBT Interior. Claro, o movimento está grande, né? Se tem gente que deixou para comprar presente na última hora, imagina então para preparar a ceia, comprar os preparativos da ceia. A gente está em um supermercado aqui próximo à área central de Aracatuba e o movimento está grande, viu? Os funcionários me contaram que as portas do supermercado abriram às 8 horas da manhã e desde então está cheio desse jeito. Tem uma fila aqui, ó. Tinha uma fila aqui agora há pouco de um pessoal que está comprando poucos produtos, né? E estão esperando um pouquinho para pagar. Imagine lá no final do supermercado que tem os caixas, né? Com mais produtos, onde o pessoal passa mais produtos. Pessoal saindo com carrinho. Aqui, ó, o Fernando Pessoa vai mostrar. Bebidas, né? Tudo para a ceia de Natal, claro, né? O pessoal deixa mesmo para a última hora. A gente vai mostrar uma outra parte. Olha esse carrinho aqui, ó, Fernando Pessoa, mostra. Isso aqui, ó, para o Natal. Ceia de Natal, com certeza. Aqui também tem um espaço no supermercado onde o pessoal também compra lembrancinhas. Olha só, essas meninas aqui não param de trabalhar um minuto. Desde que a gente pisou o pé aqui, elas estão trabalhando, embrulhando presentes. O pessoal está aproveitando para também garantir uma lembrancinha durante as compras da ceia de Natal. Elas me contaram que já, desde o início da manhã, já embrulharam cerca de uns 300 presentes. Mais de 300 presentes. A boa notícia, André, é que igual ao comércio de Aracatuba e de São José do Rio Preto, os supermercados aqui em Aracatuba vão ficar abertos até às 6 horas da tarde. Dá tempo. Tem que ter um pouco de paciência porque tem fila e tudo mais. Muita gente deixou para a última hora. Tem uma parte do supermercado que não dá nem para andar direito, mas tem que ter paciência já que tem que preparar a ceia e não tem jeito, não é mesmo? A gente deseja para você um Feliz Natal que você tem aí. Muita fartura na sua mesa, muita paciência para terminar de fazer suas compras. E é isso aí. O SBT Interior deseja um Feliz Natal para você, telespectador, que está acompanhando a nossa programação. É com você, Andréa Mello. É isso mesmo, Michelle. Muito obrigada pelas informações. Feliz Natal para você também, linda. Feliz Natal para você também, linda.